Pai Benedito é preto, se a dona, ele mora no Roseiral. Pai Benedito é preto, se a dona, ele mora no Roseiral. Ele é preto e tem coroa, se a dona é chefe de Congar. Pai Benedito é preto, se a dona, ele mora no Roseiral. Pai Benedito ele é preto, sem a dona ele mora no Roseiral Ele é preto e tem coroa, sem a dona ele é chefe de Congar Ele é preto e tem coroa, sem a dona ele é chefe de Congar E é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar Com seu cachimbo na boca, puxando a fumaça, soltando pro ar Ele é do cativeiro, é Pai Benedito ele é mirongueiro Ele é do cativeiro, é Pai Benedito ele é mirongueiro Congar, Vó Maria Congar Estou chamando por você, preta velha feiticeira, rainha do Cateretê Bahia, ô África, vem cá, vem me ajudar Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá Eu não quero nem pensar, tá faltando um rezador Na gira dos pretos velhos que ainda não chegou Eu não quero nem pensar, tá faltando um rezador Na gira das pretas velhas que ainda não chegou Bate palma pra ele, que ele vem Bate palma pra ele, que ele vem É seu louvor Bate palma pra ele, que ele vem Bate palma pra ele, que ela vem Bate palma pra ele, que ele vem É seu louvor Pai Benedito é preto, se adorna Ele mora no Roseiral Pai Benedito é preto, senha dona, ele mora no Roseiral Ele é preto e tem coroa, senha dona, ela é chefe de Congar Ele é preto e tem coroa, senha dona, ela é chefe de Congar Pai Benedito é preto, senha dona, ele mora no Roseiral Pai Benedito é preto, senha dona, ele mora no Roseiral Ele é preto e tem coroa, senha dona, ela é chefe de Congar Ele é preto e tem coroa, senha dona, ela é chefe de Congar Adorei as almas, Jurema com Axé Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Eu perdi as santas almas para vir me socorrer Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Eu perdi as santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, na paz de nosso Senhor Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Eu perdi as santas almas para vir me socorrer Bahia, ô África, vem cá, vem me ajudar Bahia, ô África, vem cá, vem me ajudar Força baiana, força africana, força divina Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, adorei as almas, eu não quero nem pensar Tá faltando rezador Na gira das pretas velhas que ainda não chegou Bate palma pra ela que ela vem Bate palma pra ela que ela vem Em seu louvor Eu não quero nem pensar Tá faltando rezador Na gira do preto velho que ainda não chegou Bate palma pra ele que ele vem Bate palma pra ele que ele vem Pai Benedito é preto Pai Benedito é preto, sim, a dona Ele mora no Roserau Pai Benedito é preto, sim, a dona Ele mora no Roserau Ele é preto e tem coroa, sim, a dona Ela é chefe de Congar Ele é preto, sim, a dona Ele é chefe de Congar Pai Benedito é preto, sim, a dona Ele mora no Roserau Pai Benedito, ele é preto, sim, a dona Ele mora no Roserau Ele é preto e tem coroa, sim, a dona Ele é chefe de Congar Ele é preto e tem coroa, sim, a dona Ele é chefe de Congar Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Eu pedi as santas almas Para vir me socorrer Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Eu pedi as santas almas Para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo Na paz de nosso Senhor Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo Na paz de nosso Senhor Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Eu pedi as santas almas Eu pedi as santas almas Para vir me socorrer Eu andava perambulando Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Eu pedi as santas almas Para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo Na paz de nosso Senhor Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo Na paz de nosso Senhor Caminhou, caminhou Preto velho caminhou Caminhou, caminhou Preto velho caminhou Na aruanda maior Preto velho caminhou Caminhou, caminhou Caminhou, caminhou Caminhou, caminhou Preto velho caminhou Na aruanda maior Preto velho caminhou Caminhou, caminhou Caminhou, caminhou Preto velho caminhou Preto velho caminhou Na aruanda maior Preto velho caminhou Na aruanda maior Preto velho caminhou Bahia Bahia Oh África Vem cá Vem me ajudar Bahia Oh África Vem cá Vem me ajudar Força baiana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Força baiana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Eu pedia as santas almas Para vir me socorrer Eu andava perambulando Sem ter nada pra comer Eu pedia as santas almas Para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou Foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo Na paz de nosso Senhor Bahia Oh África Vem cá Vem me ajudar Força baiana Força africana Força divina Vem cá Vem cá Quem é aquele velhinho Que vem no caminho Andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça Soltando pro ar Ele é do cativeiro É pai benedito Ele é mirongueiro Ele é do cativeiro É pai benedito Ele é mirongueiro Quem é aquele velhinho Que vem no caminho Andando devagar Com seu cachimbo na boca Puxando a fumaça Soltando pro ar Ele é do cativeiro É pai benedito Ele é mirongueiro Ele é do cativeiro É pai benedito Ele é mirongueiro Eu não quero nem pensar Está faltando rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Eu não quero nem pensar Está faltando rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Bate palma pra ele Que ele vem Bate palma pra ele Que ele vem Bate palma pra ele Que ele vem Seu louvor Bate palma pra ele Que ele vem Bate palma pra ele Que ele vem Bate palma pra ele Que ele vem Seu louvor Eu não quero nem pensar Está faltando rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Eu não quero nem pensamento Eu não quero nem pensar Eu não quero nem pensar Está faltando rezador Na gira dos pretos velhos Que ainda não chegou Bate palma pra ele Que ele vem Bate palma pra ele Que ele vem Bate palma pra ele Que ele vem Seu louvor Bate palma pra ele A gira dos pretos velhos